No Piauí o esquema tá montado De colete tocar ninja uniforme No estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra Temos fuzil de luneta e também metralhadora antiaérea Eu quero ver... Esse, 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 esse é o dois, pega o bebê Um fuzil do SB Estremece tudo no rajadão Se botar a cara, vão ver a bala voar Porque o bonde tá na pista e descarrega os peites de AK A nossa guerra ainda não acabou Já que eles, de gracinha, tá tranquilo Tá formado um carro do Maranhão O ritmo é chapatejo, cada um portando peça E a mochila de pé Na zona norte, zona leste, ponta a ponta Na madruga, baqueando É a gente que faz a ronda No Piauí e também no Maranhão Tá tudo dominado É os quarenta pesadão Bateu de frente Joga bomba e taca bala Se os alemão boiar Tamo buscando em casa Tranquilidade Leva o crime na pureza Pois aqui um pelo outro no plantão A noite inteira se quiser vir Demorou a hora é essa Tamo junto Esse é o doido Esse fogo é armando um alô Pros irmão do sofrimento Pra você chegar na rua Falta pouco É só questão de tempo Pra nós tá junto Lutando no dia a dia Fortalecer morador E ajudando A nossa família Esse é o ponte Dos quarenta pesadão Só moleque guerrilheiro Braço forte Caçador de alemão Esse é o ponte O S.V. pesadão Só moleque guerrilheiro Braço forte Caçador de alemão Esse é o ponte Dos quarenta pesadão Só moleque guerrilheiro Braço forte Caçador de alemão Alemão, atividade Que vamo pegar vocês Alemão, atividade Que vamo pegar vocês O S.V. da rajada O S.V. da rajada O S.V. da rajada E também de três em três De três em três Esse é o ponte Dos quarenta pesadão Alemão, atividade Que vamo pegar vocês Alemão, atividade Que vamo pegar vocês O S.V. da rajada O S.V. da rajada O S.V. da rajada E também de três em três De três em três De três em três